Música Aos pés do Morro do Cruzeiro, no município de Tanque d'Arca, a mata que oculta a nascente do rio São Miguel, agora é local de repouso de um dos maiores jornalistas do Brasil. As cinzas de Aldalho Dantas, que morreu no último dia 30 de maio em São Paulo, foram depositadas no local pela família, em uma cerimônia particular. É a terra natal acolhendo de volta o filho ilustre. Juliana Dantas lembra do amor do pai pela cidade em que nasceu. Não é que ele tinha amor pela terra natal e voltou depois de muito tempo, ele sempre deu jeito de voltar. Ainda começando repórter, foca, ele dava jeito de ter alguma reportagem que se embrenhasse pelo Nordeste, opa, dá uma passadinha em Tanque d'Arca, faz uma reportagem, nasce filho, volta para cá, não tem nada acontecendo, vem para cá. Aldalho Dantas nasceu em Tanque d'Arca em 8 de julho de 1929. Ainda menino, foi para São Paulo, onde se tornou jornalista e teve participação importante em diversos momentos da história do país, principalmente no período da ditadura militar. Foi um dos jornalistas mais importantes do Brasil durante o século XX e parte do século XXI. Ele é organizador do movimento sindical brasileiro, ele é um jornalista que desde o início brilhou como repórter extremamente competente e preocupado com o social, então ele sempre teve essa questão da cidadania como uma referência. Mas Aldalho também era um homem das palavras. Autor de grandes reportagens e vários livros, ele também foi responsável por lançar no mundo da literatura a escritora Carolina Maria de Jesus, autora de O Quarto de Despejo na década de 1960. O amor de Aldalho pelos livros está representado em uma outra homenagem na cidade em que nasceu. Um espaço literário com o objetivo de estimular a leitura, principalmente entre os jovens de Tanque d'Arca. O João ficou muito feliz com a ideia. Isso representa um grande incentivo para a classe estudantil, certo? Era o que estava faltando aqui na cidade. Porque durante tantos anos nunca chegou um espaço para a gente interagir, para a gente debater. O espaço é uma iniciativa de empresários da cidade. Os livros estão à disposição, esperando pelos futuros leitores. Numa conversa com Aldalho, ele nos falava da vontade de ter um espaço literário em Tanque d'Arca. Sentei com as escritoras tanque d'Arca, Josi e Neide, e a coisa foi fluindo. E hoje nós estamos inaugurando esse espaço. Na Câmara Municipal, uma última homenagem da cidade ao filho ilustre. Apesar de nascido em Tanque d'Arca, Aldalho foi registrado pelo pai em Maceió. O título de cidadão representa a realização de um sonho antigo, que infelizmente não pôde ser recebido em vida pelo jornalista. O Aldalho pretendia e sonhou em vir buscar esse prêmio. E até fevereiro foi a última tentativa que ele fez, tentando conversar com o médico dele. Se autorizava que ele viesse. Poderia acontecer depois da próxima quimioterapia que ele faria, mas ele tinha esse sonho.